Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A quarta-feira será de temperaturas elevadas e predomínio do sol na maioria das cidades. A atuação de uma massa de ar seco no estado é responsável por ainda deixar o tempo firme aqui na região. Vamos às temperaturas. Aqui em Erechim a mínima será de 11 graus e a máxima de 26. A umidade do ar ficará em torno de 28% e não há previsão de chuva. Em Três Arroios a mínima será de 17 graus e a máxima de 30. E em Ipiranga do Sul a mínima será de 12 graus e a máxima de 27. Mais informações e outros detalhes sobre como ficará o tempo nos próximos dias, acompanhe ao longo da nossa programação. E aí